You know that 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 Ainda não sei o que é Se for O que aconteceu Com Nosso Amor Diz porque Se for Me deixou Aqui só Chorando Amor Eu não sei Eu não sei o que fazer Todo esse tempo longe de ti Amor vai me enlouquecer Mais uma vez sou aqui e não aguento mais É difícil até dormir e tu me tira a paz Esqueci até em mim, mas não faça minha fé em Deus é minto E o som diz vai voltar Fuck, foda-se se não voltar não Ninguém tá nem aí pra minha depressão Passo o dia procurando uma solução Meu único alívio é ouvir xxx tentacion Me esperando Você voar Me diz o que é que foi Me diz o que é que foi Me diz o que é que foi Amém. Amém.